Separei o rolli, quem sabe a gente se esparre algum rolli Situações que só o tempo pode resolver, só falar de nós, mas... ...cultura como eu amo essa cultura, grita hiper, 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 hiper Eu amo essa cultura de improvisação, barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Você não é uma barreira, eu não vou ficar parado, você tá de brincadeira, você vai ser atropelado, aqui cê não tá a salvo, amigo preparado, você é um grande alvo que hoje vai ser alvejado Não vou não, eu faço disciplina, eu não nasci pra ser barreira e expansivo, sou muralha da chimica, amigo, você sai morto, se eu sou barreira ou sou muralha ou tatuagem, eu já pichei todo meu corpo, pichei todo seu corpo, pois não tinha trajetória e através de imagem teve que inventar história, então eu sei que você tá se camuflando, cadê a sua história, nem você tá encontrando... Eu faço verso agora, cê sabe que eu te bato agora em outro hora, a thumb da batalha, dedo na sua ferida, a história que eu tô contando, última foto da sua vida... A thumb da batalha, a internet cria, sua história acaba se não tiver bateria, e aí cê se decide, na muralha da China eu virei Karate Kid! Agora você é manso, punchline golpe do ganso, que eu vou te falar que em 2011 era melhor do que o Neymar Você é tipo Kung Fu, tá imitando o animal, pois não tem um pensamento, somente é irracional Então aqui na frente, fique se é uma farsa, esquece o golpe do ganso, hoje é o golpe da garça Gol, 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 gol... Realmente, espeto, golpe da garça, todo chuco, magrelo igual um graveto, e mando eu sou verdadeiro A garça teme miú, Kung Fu, porque eu sou gordo, dragão guerreiro Essa batalha aí, família, cê é louco Aê, por ordem de imã, certo? Volta o consciente Vamos dar atenção, certo? Aê Muito barulho pra quem gostou das imãs do Fuzuê Diferentemente Muito barulho pra quem gostou das imãs do Neres Fuzuê 1x0, certo? De tudo o que vai Volta! Alguém quer puxar? Detelizaram o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E aê, sabotage, eu encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai merer ou vai morrer ou vai morrer ou vai morrer ou vai morrer? Eu sinto pena de você, a mesma pena que eu usei pra fugir da sua armadilha Da minha armadilha, mas essa armadilha não tava preparada Eu não preciso nada disso pra sua história já ser forjada Eu não quero sua armadilha, eu quero que você continue fife É porque eu sou alma de colibre, então que todos estejam livres Oh não, 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 isso é só história que cê inventa Histórias de alguém que contou nos anos 90 Amigo, GR moleque, você veio de armadilha e na imagem eu fiz minha história no trem Calma na porque, isso é o Rafa Moreira Cê é o trap e a cidade no máximo é ratoeira Que tá matando esses ratos, que na boca tem um zíper Num contratão tartaragas por cê não é splinter Tá, ô amigão, cê vai se foder Sabe que uma parada eu explico pra você Splinter do Tartaruga Ninja, cê vai se foder Melhor que ser o mestre splinter do S... Lá do SP, que não é cruel Mestre splinter do estado Que o vulgo é coel Que tá criando as cria E deixou preparado Que não manda pessoal E que também tem um legado Hoje, não era você que fez logo a sua escória Julgando os cara que fazia a própria história Você é um lixo, cê é uma marmota Ocusão, mestre, splinter e guarulho Só existe automota E eu falei do nosso estado Quer dizer que seu ouvido deve tá todo encerado Não tá escutando direito E já foi adulterado Não é seus melhores dias Continua sendo forjado Terceiro! 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 Ae, o zoe começa, certo? E quem quer terceiro grita Sangue! Sangue! Alto beat, amigo O moleque nem espera Já tira a faroimpa Boa sorte Levanta a mão quem ama o hip-hop Levanta a mão quem quer ver os moleque no progresso Aqui que os moleque merece, caralho Olha o pauzinho Famoso mastinho Mas é o pedinho de favela Que faz a blazer montar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Inquenzão! Hip-hop! Mandei a tua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Meu trabalho é com briga E nós gosta que nós ganha Então hoje eu tô me sentindo o Homem-Aranha Sabe por quê? Eu aceito a oferta da briga Eu sou o Homem-Aranha No luto vem de minha vez Nada a ver Sufista, liné é lógico Na verdade, amiga Cê tem distúrbio psicológico que eu te falo a verdade O que cê chama de sentindo aranha eu chamo de ansiedade Ansiedade me deixou ansioso, esperou pelo futuro e viu que não era orgulhoso Pois eu sei que isso tudo é imaginado, essa história na mente não é algo vivenciado Nada não, daqui cê deu falha, ansiedade não esperaria te bater tanto no meio da batalha Não, vai se foder, cê não era um monstrão tal do foda fuso, ei Não, quem falou é você, é isso que cê tá vendo Mas cê não tá entendendo o seu coração aqui batendo Eu sei que você na minha frente já tá em choque Coração mais acelerado que bateria de rock Nada não, eu sou verdadeiro, se eu tô em choque eu não ligo o fubá de novo, subo na tampa do burro Não, não, amiga, eu responde, se não tem uma punchline você se esconde Eu não vou responder todo o seu questionamento Pois eu sei que é fajuto, faltou seu argumento Você tá em choque, dança do bueiro vacila Em choque sou o Chaves, eletro, consultor da vila Isso foi a dona Florinda, cê sabe que agora a sua vida não era extinga Amigo, você dá trabalho, você mesmo se forjou, seu babaca otário Barulho pra essa batalha aí, pôr Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do fuso, ei Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres